E lá é o filho da Dona Nauvraldina Raiol, que mora lá na vila. A gente veio aqui pela primeira vez através da Dona Nauvraldina Raiol, há muitos anos atrás, aqui no Jurupari, na época, no mês de dezembro, a festividade do Divino Espírito Santo, e no mês de julho, a festividade de Santa Júlia, só que eu vinha mais na época de dezembro, a festividade do Divino Espírito Santo, com uma vasta programação religiosa. Agora tá bom, tá tranquilo, não tem marizia, tá liso, a maré tá enchendo. Esse aqui é o braço, qual é o rio? Qual o nome desse rio? Jupati. Esse aqui é o rio Jupati. Rio Jupati. Inscreva-se no nosso canal e dê um like. Nosso canal no YouTube, são mais de 15 canais à sua escolha. E o programa passa todo dia no YouTube. O programa que passa na TV todo dia, você vê também, todo dia, na internet, no YouTube. Aqui a plantação dele, que a gente tá mostrando aí, ó. Olha aí. Aí é a cana. Olha a plantação de cana. Vai por esse estreito aqui, ó. Olha, tudo isso aí é cana. Tudo isso aí é cana. Ainda tem árvore e madeira de lei pra cá. Andiroba. Olha aí, olha aí, mostra aí pra você. Aí vai com cuidado, bastante atenção, tranquilo. Né? Olha, chegamos aqui na plantação aqui do seu... Vamos ver o que nós temos aqui. Muita coisa. Cuidado aqui pra não tomar ali um tombo. Pode me... Segura aí. Isso, segura aí. Eu que sou eu... Eu peguei e mandei o rapaz aí pra bater no meu tombo. Olha aí. Olha, aqui. Aqui nós... Melancia? Olha, aqui nós temos melancia. Aqui já vai ser o quê? Aqui já é... Açaizeiro, olha. Olha, uma toiça. Uma toiça com três árvores, né? Olha. Toiça com três árvores. Olha aí. Pra lá. Lá no canto, lá... É. Cuidado onde a gente pisa. Lá no canto é bananeira. Bananeira. Aí tem o quê? Tem bananeira, açaizeiro. Melancia. Ah, você quer colocar o milho. Cupuaçu, dá? Dá, mas é só lá no sítio, né? E banana, a mesma coisa? É, está a bananeira. Pois é. Então aqui o senhor tem... Melancia. Açaí. Banana. É só o senhor aqui na roça, ou não? É. O filho ajuda o menino? Ele não fez, ele faz a dele também. Ah, tá. Aí o senhor está ampliando, né, vizinho? A melancia, em quanto tempo dá? 90 dias. 90? Três meses depois já está dando, vizinho? É rápido. Cupuaçu. Cupuaçu é três anos. E banana? E banana é... Ah, tá. A planta agora é de verão, né? Sim. No verão, já está cortando. Sei. Chega vinhão. Que árvore era essa, vizinho? Essa daí? É, está prebaseiro. Está prebaseiro. Só que hoje em dia, não tem tanto assim, é... É, campo o pessoal faz... É, é... Pra plantação, né? Antigamente, antigamente tinha, não era? Tinha muita plantação. Hoje são poucos que fazem a plantação. É, é, é grande, como faz isso. Era? É, era muito grande. Muito grande. Isso aqui tudo é de melancia. Tudo, é até nossa. Ó, melancia. É mesmo? É coberto assim, ela não... Ah, tem que deixar... É... É melancia, né? É, que é o molde dos canteiros, né? Que a gente faz esse negócio aí. Tem que pegar a rabetazinha e vamos voltar. Essa rabetta aí, vizinho, eu vim pela primeira vez, ela ia pro lado de Breves. Oi? É. Há muitos anos atrás. Vou ver essa moda lá. Sabe lá do... Foi. É. Só que é mesmo. Passa de cima e remar. É. É, remar pra quê nesse terra rabetra, né? O que daí se quis disso. Um litro... Um litro... Anda muito? É. Conforme a aceleração, né? É. 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 Obrigado, velho. Oi. Não é lindo que eu vou. Que vida, amor. Nas graças que faço...